Pra fazer uma música aqui em um momento especial, uma música minha Essa música é uma homenagem a um amigo meu Que já não tá mais entre a gente, mas Não vai ter tempo de contar a história inteira da música Mas Ela me trouxe uma lição Muito grande e eu queria Poder compartilhar isso com vocês É uma lição sobre perda Há seis anos atrás, quando eu escrevi essa música Tinha um trecho da música que dizia assim Hoje ele vive nas estrelas E essa ideia ainda não me satisfaz E Nos primeiros anos que eu escrevi essa música Eu achava que isso era pensamento de criança Ah não, agora eu já tô bem resolvido Isso aí era da época Mas aí com o tempo que foi passando Eu fui compreendendo melhor a mente do ser humano Eu percebi que Parte de mim nunca vai se satisfazer com essa ideia É claro Isso não me faz mal resolvido Isso me faz humano Então pra todos vocês que lidam com Perda Seja ela Perda de gente querido Ou separação Em relacionamento longo Como diria Fernando Pessoa Que a gente saiba guardar Nem que seja nos caminhos Guardar bem Nem que seja nos caminhos da alma Isso então Eu queria Poder passar isso pra vocês Porque Não tenha medo de viver a saudade Quem tá mal resolvido Na verdade É quem não a vive Então eu vou Façar essa música pra vocês E agradecer a ajuda deles aqui Pra fazer esse arranjo Maravilhoso junto comigo Maravilhoso junto com a gente Sempre lembro de um amigo meu Que eu conheci Há muito tempo atrás Quando ele vive nas estrelas E essa ideia Ainda não me satisfaz Ele não era um astronauta Mas um foguete Ele tinha que pegar Pois um foguete Havia uma lição Uma lição Mudaria seu coração Então ele partiu O foguete E pegou Nas estrelas Foi morar Você Você Eu fico feliz Em dizer Ninguém é com você Ninguém é com você Quem é com você Quem é com você Antes que parar as estrelas Me ofereceu O violão que eu nasceu Eu não tinha como recusar Pois nos seus olhos Eu vi as estrelas A brilhar Então ele partiu O foguete Ele pegou Nas estrelas Foi morar Você Você Ninguém é com você Você Eu fico feliz E sem te ver Sinto falta de você Eu fico feliz Então ele partiu O foguete Ele pegou Nas estrelas Foi morar Você Ninguém é com você Ninguém é com você Ninguém é com você Ninguém tem um amigo Um amigo com você Um amigo com você Um amigo como você Um amigo como você